Como é que faço agora? Como é que vamos fazer? Se ainda não casamos, nosso filho vai nascer Se ainda não casamos, nosso filho vai nascer Eu facilitei e você também não pensou Perdemos toda a calma embalando nosso amor Agora não adianta, não precisa arrepender O melhor jeito que tem é deixar o filho nascer O melhor jeito que tem é deixar o filho nascer Como é que faço agora? Como é que vamos fazer? Se ainda não casamos, nosso filho vai nascer Se ainda não casamos, nosso filho vai nascer Você sabe o que faz, eu sei o que faço também Mas não pensamos direito pra dar vida a esse alguém Somos nós os responsáveis por tudo que já passou Deixa o filho nascer, é o fruto do nosso amor Deixa o filho nascer, é o fruto do nosso amor Como é que faço agora? Como é que vamos fazer? Se ainda não casamos, nosso filho vai nascer Se ainda não casamos, nosso filho vai nascer Se ainda não casamos, nosso filho vai nascer Obrigado.